Nega, meu anjo bom Vem, ser meu bombom Num domingo de sol quero te amar Nas asas do prazer vamos viajar Nega, minha fissura Susana, você tá maluca Como eu quero sentir o teu calor Quero com você quarenta graus de amor Você é meu tesouro É muito mais que ouro Como eu quero sentir o teu calor Você é meu tesouro É muito mais que ouro Quero com você coisas do amor Quero com você coisas do amor Quero seu amor Eu preciso de você Quero seu amor E preciso te dizer Você é meu tesouro É muito mais que ouro Como eu quero sentir o teu calor Você é meu tesouro É muito mais que ouro Quero com você coisas do amor É muito mais que ouro É muito mais que eu quero sentir o teu calor